O presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL. A repórter Sabrina Pires tem as informações. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Laerte. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Olha, essa demissão foi confirmada agora à tarde e depois que o presidente Jair Bolsonaro ficou bastante irritado com algumas mensagens do agora ex-ministro do Turismo num grupo de WhatsApp com integrantes da cúpula do governo. Marcelo Álvaro Antônio acusou o também-ministro-general Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo, faz a ponte com o Congresso de ser um traíra, de agir de forma covarde, oferecendo o cargo dele, ou seja, a pasta do turismo, na Câmara dos Deputados para garantir a eleição para o Centrão na presidência da Casa no início do ano que vem. Escreveu também que o ministro deveria ter aprendido na sua formação militar a não atirar na cabeça de um aliado. Bom, essas informações foram mostradas para o presidente Jair Bolsonaro, que é amigo antigo do general Ramos, dos tempos do Exército. O presidente não gostou nada e acabou demitindo Marcelo Álvaro Antônio. Agora, o ex-ministro do Turismo, ele sempre foi alvo de muita polêmica, desde que está no governo federal. Ele responde por crimes eleitorais. Foi indiciado pela Polícia Federal por crimes eleitorais, por candidaturas laranjas em Minas Gerais, no ano de 2018. Esse processo está no Supremo Tribunal Federal, agora, nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Isso porque o agora ex-ministro do Turismo recorreu dizendo que foi uma investigação ilegal. Mas, apesar desse processo não ter um desfecho, já tem ministro novo. Pelo menos, temporariamente, é o presidente da Embratur, Gilson Machado, que é uma presença constante nas lives com o presidente Jair Bolsonaro. Já, inclusive, tocou sanfona. E ele deve ficar temporariamente, porque já tem prevista uma reforma ministerial no início do ano que vem. Justamente quando o governo deve negociar com senadores e deputados, quando vai ter a disputa pela presidência das duas casas. Voltamos ao estúdio.